Olha aí, olha aí, só depende de você, tô te dando um caminho, veja, aprende a viver, olha aí, olha aí Salve, salve galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá me vendo aqui Aqui quem tá falando é o Léo Zé das Almas, tá? Eu tô vindo aqui pra contar um pouco, assim, da minha história Quem é o Léo Zé das Almas, tá? Na internet Vamos lá gente, como eu falei pra vocês, eu tô passando por um processo com a minha mãe A minha mãe, ela fez um AVC, tá? Então vamos lá desde o início Eu perdi meu pai com 14 anos de idade, perdi ele com 14 anos de idade com problema de nervo Tá? Então, toda vez que meu pai ia pro hospital, eu sempre, eu sempre sabia que ele ia voltar Que minha mãe levava ele pro hospital e tal, tinha crise de nervos E daí então, ele sempre ia e retornava Numa dessas que ele foi, ele não voltou E eu tava, eu tava no colégio, estudando e tal Enfim, desde meu pai com 14 anos, tá? Problema de nervo É... Saí de casa muito cedo É... sempre fui muito mulherengo Hoje que eu dei uma sossegada e tal, enfim É... saí de casa muito cedo Arrumei namorado e tal Então, nessas idas e vindas Hoje, eu me encontro com 35 anos de idade E... hoje em dia, minha mãe, aconteceu diversas coisas que minha mãe mora comigo E essa casa que eu moro, em São João Ela era da minha avó, tá? Minha avó faleceu também, deve ter uns 4 a 5 anos, por aí E essa casa ficou fechada durante muito tempo E... eu tava casado, não tava morando aqui Tava morando em Delforrocho Um local próximo aqui, de São João Mas a casa estava fechada Resumindo, eu me separei Vim morar nessa casa Onde... onde eu moro Hoje em dia, aqui em São João Tava fechada Cheguei aqui muito... com muita poeira e tal Na época, quando eu cheguei aqui Eu tava desempregado Cheguei no chão, uma água gelada pra poder beber As portas, as paredes Aqui parecia... até o castelo de Glesco Mas, enfim É... eu aos pouquinhos, eu me emprego e tal Aos pouquinhos, eu fui acertando o compasso da minha vida e tal Fui... retomei Vim pra cá de novo Daí eu vim pra cá de novo Tive ajuda Ajuda de pessoas que me ajudam muito Então, eu sou muito grato A tudo que as pessoas fazem por mim Tudo, tudo É... Porque, hoje em dia, o ser humano Ele não tá tendo compaixão Um pelo outro Essa que é a grande realidade Então, se a gente faz O pouquinho que a gente faz O nosso próximo Mais pra frente, com certeza Deus, que é em primeiro lugar Tá olhando por nós E sabe De cada um É... o potencial E a pessoa... e até É... vamos dizer assim Até que patamar Chega um ser humano No poder de ajudar E no poder de destruir Porque Não existe só bondade, né gente? Existe a ruindade também Então Tive muitas pessoas que me ajudaram Eu sou muito grato É... Pra me reerguir Hoje Levantar a minha cabeça E ser quem eu sou Mostrado Que eu sou capaz É... Eu tive ajuda De muitas pessoas Mas também tem isso Quando a pessoa quer mudar Ela muda literalmente Agora se ela não quiser mudar Ela nunca vai mudar Então eu tive a ajuda De pessoas Quando eu vim pra essa casa Que me ajudou muito Me ajudou É... Eu não tenho vergonha de falar Me ajudou a comprar um prato Me ajudou A... a... a eu Comprar a minha geladeira Comprar o meu fogão Enfim Vim pra cá Morar aqui Onde eu me encontro hoje E nesse período Que eu vim pra cá É... Eu sou filho único Tá? Sou filho único E... Meu pai já faleceu Como eu falei pra vocês Tenho parentes Mas só que É muito relativo E contar com parentes É muito complicado Literalmente Cada um tem os seus problemas E tal Enfim Mas... É muito complicado Contar com parentes Pra tudo Então... Eu acredito mais Nas pessoas Que... Nunca me viram Do que... Às vezes os próprios parentes Mas... A... A conexão e a ideia Não é falar disso A ideia é falar um pouco Da minha vida Então... Ou seja Vim pra cá Aconteceu o fato A minha mãe Ela tem uma... Uma variza na perna Que ela nunca cicatrizava Nunca Esse... Essa variza Que ela veio a ter Essa variza Que ela veio a ter Foi uma... Uma tia minha Que na época A minha mãe Trabalhava Minha mãe sempre trabalhou Tanto ela Quanto meu pai Meu pai era camelô Depois eu vou contar Depois eu vou contar a história Do meu pai Pra vocês Numa outra... Numa... O pouco que eu conheci dele Eu pude guardar De memória Então... Depois eu vou contar Numa outra história O fato dele ter sido Ter sido na minha vida Quem ele foi Então vamos lá A variza da minha mãe A minha mãe saia pra trabalhar E me deixava com a minha tia Que era irmã Do meu pai Então ou seja Toda vez que ela deixava Minha mãe sempre deixou tudo Danone Yakuti Enfim Tudo Pra eu poder comer Dentro de casa E ela me deixava Com a minha tia Irmã do meu pai Tá? Que hoje em dia Também não se encontra Mais aqui conosco Já se foi Então ou seja Essa tia Ela judiava De mim muito Ou seja Minha mãe deixava Tudo pra mim Camarão Eu não tinha pavor De camarão Porque ela falava Pra mim Que eu não poderia comer Porque era bicho Camarão Entendeu? Então era coisa surreal Na época Como eu era pequeno Tinha uns 6, 7 anos Eu mijava na cama E ela me agredia Porque Quando a minha mãe Saia Eu tava dormindo Então Obviamente Quando eu acordava Eu estava só com a minha tia Então Ou seja Ela judiava de mim Me batia Me dava coça Esfregava A roupa de cama No meu rosto Enfim Um certo dia Minha mãe saiu Pra trabalhar E chegou até o trabalho Ela foi sentindo Uma dor de barriga danada Chegou na porta do trabalho Quando ela ia apertar A campainha Ela voltou Ela voltou E o coração dela O coração de mãe É muito complicado Né gente E ela voltou Pra casa Quando ela voltou Pra casa Ela viu a minha tia Gritando É Comigo Sou mijão Que não sei o que Que é isso Que é aqui Sou filha da puta E nisso Como o quintal era grande O portão ficava aberto A minha mãe Entrou devagar Deu a volta Foi até o banheiro E me avistou Quando ela me avistou Ela me chamou Pra dentro do banheiro E eu fui pra dentro do banheiro E tava a minha tia Gritando 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 Germano Sou filha da puta Sou filha isso Filha daquilo E daí então A minha mãe Saiu de dentro do banheiro Ela levou aquele susto Minha mãe pegou A vassoura E eu lembro Que eu Falei pra minha mãe Para, para, para Eu pedi nini Para, para, para Eu não quero ver A senhora presa Eu não quero ver A senhora presa E minha mãe Desmaiou ela E ficou esperando A polícia Resumindo A casa encheu E tal Por conta dessa situação E daí então Só que só tem Um detalhe Essa tia minha Ela era uma Era uma mulher Muito feiticeira E daí então Ela fez um negócio Com a perna da minha mãe Com Com perna de gesso Ela fez Uma feitiçaria Para minha mãe E daí então Abriu essa cicatriz Na minha mãe Que nunca foi curada Então Voltando Para os dias de hoje Aí eu vim Para essa casa Vim morar aqui Eu cheguei aqui Nessa casa Recebi uma ligação Que minha mãe Não estava legal A perna da minha mãe Estava muito inchada E tal Enfim Fui Até O local Descobri um rapaz Que é espírita Olha só Como é que funciona Como a fé E o espiritismo Trabalha Em cima Do prol do bem Conheci Conheci um rapaz Conheci um rapaz Que É um Eu não sei Eu esqueci o nome Que se dá Pessoas que tratam De varese Só que ele É espírita Ele vem da linha De cardecismo E daí então Ele fez um trabalho Com a minha mãe Mas trabalho Não espiritual Trabalho mesmo De dar injeção Resumindo A perna da minha mãe Secou Olha só que maravilha A perna dela secou Bacana Quando a perna dela secou Ela ficou feliz E tal O médico Tinha falado Pela Esse Que se tornou Meu amigo Tinha falado Para ela Parar de trabalhar E tal Ela parou De trabalhar E começou A sair Foi sair Com a amiga dela E tal Enfim Numa dessas saídas Com a amiga dela O que aconteceu A amiga dela Minha mãe é da igreja Tá gente A amiga dela Entrou na frente Do Uber E ela entrou Atrás Conforme ela Entrou atrás O motorista Não viu A minha mãe Entrar Então o que aconteceu Quando a amiga Da minha mãe Entrou na frente No carona Do Uber Ele saiu Quando ele saiu A minha mãe Bateu com o joelho No chão O joelho direito É o mesmo Joelho Que tem A variz Foi cicatrizado Olha só Ela bateu Com o joelho Enfim Conforme ela Bateu Com o joelho No chão Foi criando Um inchaço Um inchaço Um inchaço Resumindo O Uber Prestou os primeiros Socorros E tal Enfim O inchaço Foi continuando Continuando Como ela ainda Estava em tratamento Com a varize Eu levei ela Nesse médico Novamente Que se tornou Meu amigo Ele falou Corre pra sua mãe Senão a sua mãe Vai perder A perna Por conta Desse inchaço Corri com a minha mãe Pro hospital Com o encaminhamento Dele Quando eu cheguei No hospital A minha mãe Teve que fazer Uma cirurgia Aí ela fez A primeira cirurgia No joelho Esquerdo Direito Perdão Conforme ela fez A primeira cirurgia Sucesso Show Aí ela foi sair Com a amiga dela Ela tava cicatrizando Eu ainda virei Pra minha mãe E falei Mãe Fica em casa A senhora ainda tá Em recuperação Mas ela ainda não Estava morando comigo A senhora ainda tá Em recuperação Fica em casa Porque Passaram a se recuperar De repouso E tal Enfim Ela saiu Com a amiga dela Foi pra Região dos Lagos Cabo Frio Chegou em Cabo Frio E tal Fez a primeira Gente Vou fazer o seguinte Olha só Eu tô vendo que esse vídeo Ele vai ficar muito grande E eu vou fazer um outro vídeo Tá Vou fazer um outro vídeo Nessa mesma continuação Senão vai ficar muito grande Gente Olha só Salve Salve Alô Jundia aí Jundia aí Alô Alô São Paulo Tá Dia 3 Do 7 Estaremos aí Eu Mano Ed Cacau Emerson O pau vai quebrar no capelão Tá Gente Olha só Aguardem o primeiro vídeo Tá Esse Vai ser o vídeo de hoje Muito grato A vocês todos Que tão me seguindo Gente Compartilhe Ó Leo Zé das Almas No Instagram Tá E Roda da Malandragem Lá no Instagram também Sigam a gente Salve 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 as almas